Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS pra ver se tá fazendo a captura direitinho. Então vamos lá. Seleciona aqui o screen do OBS, o emulador. O que é que tá faltando a gente passar aqui, cara? Deixa eu ver, nós estamos com... Nós estamos quase desbloqueando a quinta, né? O quinto slot de habilidade pra usar. Tem que passar o Blaze Ritmix e também tem que passar a área secundária dessa fase. Vai ser infernal, eu tô até vendo. Ainda bem que a gente pode usar as habilidades do zero durante a fase. Então vai ser bem útil usar o giga ataque dele lá contra aquele bicho. Essa fase aqui nós só passamos ela de maneira secundária, né? Então tá bom. Vamos passar... Vamos passar essas duas aqui. Depois eu tenho que me lembrar direitinho quais as fases secundárias que eu já passei. Mas nós vamos ter que... Nós vamos ter que pegar um vídeo. Vamos ter que fazer um vídeo futuramente só pra passar as áreas secundárias. Não pra salvar a Reploid ou alguma coisa do tipo, mas pra completar o ranking, não tem? E liberar os cinco slots de habilidade do zero. Da primeira vez que você joga você pensa que é muito demorado, mas não é não. Juntando com o Dinamo é até rápido. Ele vai pra frente da primeira vez, né? Muito bem. Até que matamos fácil. Esse aqui, né? Vamos ver os outros. Eu tô esquecendo que o jogo tá no level normal. Se estivesse no hard, a gente já tinha tomado muito mais porrada aqui nesse momento. Teria mais Nightmare pra atrapalhar. Vocês já estão ligados. Teria um fogo aqui, não teria? Teria um fogo aqui se estivesse jogando no hard. Caramba, eu não lembro agora. Caramba, o Zero continuou perdendo muita vida nessa fase. Pro fogo ele continuou perdendo muita vida. Caramba, eu tenho o tanque. Tô afim de morrer aqui não, cara. Tá louco? Olha só. Sacanagem. Nossa! Esse dash, esse dash, se não fosse gravado, ninguém ia botar fé. Ninguém ia botar fé, cara. Esse foi um daqueles dash bem feito, dash formoso. que você pode ter a cor do caminho. Eu tenho a cor do segundo. Eu vou derrotar. Mais uma vez que ele vai botar a cor do caminho. E aí, controlado e o eu não vai botar a cor do caminho. E aí, você vai botar a cor do caminho. Olha só. Primeiro a gente pega o caminho normal, hein? Aqui nós vamos ter que morrer, vocês estão ligados, né? Vamos ter que morrer para poder salvar o Repload e depois salvar o Repload do caminho de cima. O que realmente não é problema na série Mega Man X, né? Morrer aqui não é problema. Não na série toda, mas aqui no Mega Man X6 com o Zero Vermelho morrer não é problema. Muito bem. Agora vamos começar o rápido e tranquilo processo de morrer. Ah, podia ter girado a espada ali que era mais rápido, né? Rapaz, estou achando que é melhor a gente passar essa fase primeiro pelo caminho de cima. Mas peraí, o Zero chega ali por acaso? Não sei se o Zero chega ali não, hein? Pega, ah, tá. Tá, primeiro... Vamos salvar esse Repload e passar a fase de maneira normal fica mais fácil depois, né? E a gente já consegue um tanque E. Enchemos esse tanque E e... Tem mais algum aqui? Muito bem. Ainda bem que o Zero está com... Está com... Um shock buffer, né? Dá para ver claramente que ele está perdendo muito mais vida agora. Cara, essa habilidade... Essa habilidade que ele desce com essa lâmina é uma sacanagem que fez o jogo, viu? Lá na fase do... Na parte secundária da fase do... Do Shield Sheldon. É uma sacanagem essa habilidade. Não! Quase que eu atravessei a porta. Bem, se você não tem aqueles blocos aqui, dá para passar. Porque um dos blocos... Incrivelmente tampa a passagem aqui, mas... Vocês falaram que dá para destruir aquele bloco, né? Vocês falaram que dá para destruir ele. Eu nem me liguei nesse detalhe. Eu não queria perder os Nightmares, não. Muito bem. Agora a gente já... Ah, agora a gente vai desbloquear o quinto slot lá, tranquilo. Nós vamos pegar o caminho secundário, um tanque E novo. Vamos ter que ir na fase da tartaruga para encher ele, né? O único caminho de encher. E... E ao matar o Dynama, a gente ganha... 600 Nightmare Souls aqui. Pô, não está fazendo o somzinho de que eu estou salvando os caras? Rapaz, os programadores nem quiseram nos dar o trabalho de... De encontrar algum tanque E escondido. Eles sabiam que a dificuldade estava tão alta. E... Era só deixar o tanque ali, velho. Se chegou aqui, já merece pegar o tanque, né? É isso que eles pensaram. Esse que é o problema quando você... Você coloca amadores para fazer level design. Eu estou achando que a mesma equipe que escolheram para fazer o X6... Deve ter sido a equipe que colocaram para fazer o X7. É, infelizmente não tem como conseguir arrancar 4 dele, porque seria muito bom. Não tem como a gente... Enfraquecer o zero nesse jogo, não? Se a gente conseguisse enfraquecer o zero temporariamente, assim... A gente conseguiria tirar mais Nightmare Souls do... 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 Do Dinamo, seria extremamente útil, cara. Muito bem. Vamos ter que passar a fase de maneira normal, mas pelo menos só vai ficar faltando salvar os Reploids lá da... Das duas últimas áreas. Opa, peguei Ultimate Booster ali, né? Pena que não serve para nada nesse momento. Deixa eu ver... Ah, até que enfim. O que nós podemos colocar no quinto slot? Hyper Dash... Ah, está trocado aqui, né? Eu vou pelo ícone. Energy não, a gente não vai precisar usar. Reconverter? Ele... Isso aqui serve para tomar dano e converter em energia, né? Ah, Double Barrier. Tá bom, Double Barrier já serve. A gente vai ter um tempinho de transparência maior. E agora? Vamos passar a fase do... Ah, vamos passar o Metal Shark Player. Bem, está dizendo que está sendo Nightmare, né? Vamos acreditar. Vamos passar de maneira normal agora, porque essa aqui foi uma das primeiras fases que a gente passou nesse gameplay. Cara, eu até hoje acho que essa música aqui, de intro do Mega Man 6, ela combina com o intro de Reploids feminina. se fosse uma vilã aparecendo... Tipo, você entra na fase de uma chefona e toca essa música, ia ficar perfeito. Agora para chefes masculinos fica meio estranho, viu? Rapaz, eu nunca... Nunca mais vou passar por essa fase aqui levando o robô, velho. O robô sempre vai servir como isolamento para o compressor. E, rapaz, o pior é que o Hyper Dash seria muito útil nessa fase aqui, hein? E, rapaz, os inimigos aqui já estão virando o Nightmare de novo. Rapaz, quem empolou essa fase tinha que perder o emprego, viu? Essa fase aqui é o trauma de muitos jogadores desse jogo, cara. Não era a minha intenção fazer isso, mas... Ih, esse bloco não pode ser destruído? Ah, ele pode ser empurrado! Vim pra cá você não vem, né, safado? Ih, rapaz, ele vai voltar! Ai, dá pra pegar! Ótimo! É, eu tentei cair destruindo tudo, mas não deu. Ai! Ah! A maldição do Zero tem que guardar a espadinha nas costas pra poder voltar a se mexer. Sacanagem! A segunda espadada foi totalmente acidental. Eu acabei de gravar o meu vídeo do Donkey Kong 3 onde eu morri igual um condenado lá naquele... no mundo lá da... no mundo do caos, ou seja, a ilha do caos, cara. E sempre vai me lembrar do Shadow da série Sonic. Não! Ai, caramba! Após o cara se recupera mais rápido de tomar uma porrada do que pra guardar a espadinha, cara. que limitação que botaram no Zero, velho. Não! Morrei no mesmo lugar. Meu Deus, hein? O bloco preto só empurra também. Tem sua utilidade. Ah, tava com medo de não poder pegar aquele Nightmare ali. Bendito sejam aqueles Nightmares que vêm pra cima de você e você pode matar eles em lugar seguros. Ih, vamos voltar aquela chatice de novo. Não, não vou conseguir. Inacreditável. Sacanagem. Não! Brincadeira, cara. Sacanagem. Cara, como eu odeio essa fase. Quase que me esmaguei. Não! Acho que eu podia ter tentado, mas não ia dar tempo, eu não sei. Pior que aquele Nightmare ali, eu não consegui pegar o Nightmare Soldier. não, 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 não. Nossa, essa me assusta em tudo aqui. Não, 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 não. Pelo menos os caras que fizeram essa fase tiveram a decência de colocar o compressor matando inimigos normais junto, né? Nossa, cara, como é que eu vou passar? Ah, aqui não é tão grande, né? Vamos embora para o caminho normal. Porque o caminho normal dessa fase já pode ser considerado um inferno também, gente. Ready? Ah, marquei. Normalmente, quando eu chego aqui... Quando eu chego aqui... Oh, caramba! Quando eu chego aqui bem preparado, eu vou até naquele Nightmare ali, ó. Oh! Olha só. Uh! Pelo menos o compressor matou aquele bicho. Oh! Mas também que quando está mais perto causa mais dano, né? Então você vai meio que se assustando com os crash odds chegando, mas você consegue... Inevitavelmente você vai destruir eles. Oh, safado! Oh! Pra que que eu fui arriscar esse pulo duplo maluco aí agora, cara? Vem pra cá. Vem. Isso. Bom pesadelo. Bom pesadelo. Oh! 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 Não acerta não? Não acerta não? Não, eu acho que era... É. Ainda bem que não tem um Nightmare pra te dar um tiro da morte aí agora. Olha só. Ah! Ah, cara. Eu já estava vendo a minha morte pra dar uma espadada seca que eu dei com zero. Ah! Ah! Não está vindo nada, não? Ah! A minha morte! Ainda bem que dá pra passar por baixo desse Nightmare. Peraí, se eu levar esse bloco lá pra frente eu estou ferrado, né? Ah! Se eu levar esse bloco lá na frente ele vai me bloquear, cara. Vai dificultar ele muito minha vida. Manda esse bloco pra lá. Ah! Ai, não acredito. Esse safado que me estorbou. Eu vou per... Perdi tudo. E agora? Tem que usar o giga-ataque aqui? Bem... Nightmare... Não! Ah! Agora já foi. Destrói. Sacanagem. Perdemos o Reploid. Essa entrada é sempre pra te dar um susto, né? Para que que teriam esses canhões num compressor de lixo, hein? Oh! Oh! Tchau! Não deu nem tempo do compressor fazer a tentativa de esmagamento dele. Muito bem. Tivemos nossas perdas, mas a passagem foi tranquila pela fase. Oh! Trump! Oh! Trump! Essa piada funcionaria durante o ano passado, os quatro anos passados, mas agora já não... Oh! Tem que ir logo porque esse chefe não fica no chão muito tempo, não. Aê! Rapaz, dash cancel se não tiver nada que te atrapalhe. Vambora, velho. Muito bem. No próximo vídeo está faltando passar uma fase ainda, né? No próximo vídeo nós vamos passar essa fase. Agora a gente tem que salvar. E... E vamos passar pelas partes secundárias das outras fases lá para pegar o que está faltando. Opa, pera aí. Dessa vez a gente tem que salvar, né? Deixa eu ver... Cadê o tempo? Um, doze... Um, quatro... Cadê os Nightmares? Três mil... Dá para contar pelos Nightmares também, né? Hein? Um, doze... Um, quatro... O que eu fiz no vídeo anterior que levou só seis minutos, cara? Ou melhor, um pouco mais, né? Um, vinte e seis. Cara, o relógio do Mega Man X6 é um relógio muito louco, né? Vocês podem pensar. É um relógio que faz parecer que a gente está indo na velocidade da luz, cara. Muito bem. É, próximo vídeo, deixa eu ver. Aqui em cima está tudo passado. Aqui embaixo está faltando só o Blaze Hitniks. Então a gente pega... Aqui já pegamos fases secundárias aqui também. Aqui não. Vamos tentar passar por essa fase no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. Acho que... Nós não achamos a área secundária ainda. Aqui já passamos e aqui já passamos. Beleza. Vai dar para passar umas três, quatro fases, no equivalente, pelo menos. Bom, deixa eu salvar aqui para me lembrar. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Cat Unique que está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.